Bom dia, estamos indo embora, despedido dessa vista maravilhosa de todos os dias, essas árvores lindas, depois de três meses aqui em Itauranga, pouco mais de três meses, chegou a hora, a gente estava nesse quarto aqui, estava dormindo aqui, o Eliezer aqui, mal barato o quarto, 20 dólares por dia, só para duas pessoas, ótimo. Então, trabalho, depois daquele vídeo que eu fiz na fazenda, a gente conseguiu outro trabalho, só que era colher no kiwi, e não estava virando, porque chove e não trabalha, aí eles estavam tendo uns problemas lá, que até dia de sol não trabalhava também, tipo hoje. O mod é bonito, a gente aqui, aí eu falei, meu, já conseguimos três meses mesmo, que é para estender o visto, porque a intenção era essa, vir para cá logo de cara para conseguir estender o visto. Já conseguimos, então a gente está indo embora, fazer um mochilão aí, mochilão rápido, cinco dias, conhecer algumas cidades aqui do Eliezer Norte, e ir para a Oakland. Né, Lezer? Filmar o carro aqui. Nosso carro está lotado, meu. Mas foi um tempo bom aqui, deu para curtir bastante Itauranga, cidade maravilhosa. Quem vir para Nova Zelândia tiver a oportunidade de vir para cá, meu, quase vai pelo menos um fim de semana, não vai se arrepender. Tem muita coisa legal para conhecer aqui, muito lugar bacana. Boa parte eu filmei nos vídeos, mas tem coisa que eu nem consegui filmar. Dá para nadar com golfinho, jet ski, uma porrada de coisa. Itauranga é muito bonito. Agora é procurar trabalho em outro lugar, em Oakland. Já tem algumas coisas em vista já, só vamos confirmar lá. Isso aí. Um carro lotado. Daqui a gente vai para Gisborne, uma cidade que é três horas de carro daqui. Uma praia também, a gente vai lá para conhecer, ficar um dia. De lá a gente vai para Hastings, acho que é esse o nome. Depois, Naper, que é do lado. Depois, Taúco, se eu não me engano. Depois, Hamilton. Depois, Oakland. Então, a gente vai conhecendo cada dia um desses lugares aí, até chegar em Oakland. Fazer uma visita também, uma amiga nossa aí, uma vlogueira. Acho que a maioria da galera sabe quem é, não vou falar quem é. Mas só por Hastings, vocês devem saber, quem acompanha os canais aí da Nova Zelândia. Deixa no comentário aí, quem é essa pessoa. É isso aí, vamos se aventurar um pouquinho aí, para começar tudo de novo. Não, cadê o Kim? Vamos chamar ele? Combinou oito e meia, não foi? Foi da hora. Aqui é gente boa demais, né, velho? E lá se foi, galera? Nossa, a estagia, hein? Esse backpacker é muito da hora. Olha o que o dono deu para a gente. Chocolatinho ainda, velho. O cara é muito da hora. Três meses e meio morando aqui, o cara nunca deu uma falha com a gente, né, aliás. Muita gente boa, mano. Sentimos em casa aqui, velho. Até mimado, porque eu arrependo em todos os lugares que a gente foi agora. Depois desse tempo aqui. Isso aí. Então é isso, galera. Começar agora a nossa nova jornada, a nossa nova etapa aqui. Obrigado a todos que têm acompanhado, deixado comentário, deixado uma força aí. É nóis. Até o próximo vídeo. Fica com Deus. Tchau, tchau.